Oi gente, eu, Bárbara Reis e Johnny Massaro estamos aqui gravando a sua próxima novela das nove, Terra e Paixão. E eu tô muito ansiosa pra vocês conhecerem a Aline, a minha personagem e protagonista dessa história. E a novela tá ficando linda, eu tenho certeza que vocês vão amar. E amanhã no intervalo de travessia, vocês vão ver a primeira chamada dessa novela, Terra e Paixão. Tem que conhecer um pouquinho mais sobre esse triângulo amoroso aqui. Johnny, não era pra falar isso agora. Ah, não podia. Bom, então bora assistir, gente. Vem pra cá, vem. Vem.